Ubatuba A vida da gente Eu quero Alfredo Prefeito Eu quero ver Ubatuba Andar pra frente Eu quero votar direito É 28, é 28 Vou fazer bem feito Eu quero um nome novo Eu quero Alfredo Prefeito Com a força do povo Alfredo é o mais preparado Trabalhador, competente Pra cuidar de Ubatuba Pra cuidar da gente Quero mudar pra valer Mudar pra melhor A vida da gente Eu quero Alfredo Prefeito Eu quero ver Ubatuba Andar pra frente Eu quero votar direito É 28, é 28 Vou fazer bem feito Eu quero um nome novo Eu quero Alfredo Prefeito Com a força do povo Quero progresso Quero emprego Quero desenvolvimento Uma cidade bem cuidada Está no pensamento Saúde, educação Está no coração Alfredo 28 É a minha decisão Quero mudar pra valer Mudar pra melhor A vida da gente A vida da gente Eu quero Alfredo Prefeito Eu quero ver Ubatuba Andar pra frente Eu quero votar direito É 28, é 28 Vou fazer bem feito Eu quero um nome novo Eu quero Alfredo Prefeito Com a força do povo Eu quero um nome novo Eu quero Alfredo Prefeito Com a força do povo